Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre a anatomia do sistema respiratório. O sistema respiratório é um sistema muito importante, um sistema vital, porque por meio da respiração é que se tem a vida, a manutenção da vida, o oxigênio que é inspirado, ele é o combustível para as nossas células, nós seres humanos e bem como também os animais. Então, anatomicamente falando, é o conjunto de estruturas envolvidas no transporte de ar até os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar inspirado e a corrente sanguínea, ou seja, onde vai ter depois ali, na pequena circulação do pulmão, vai ter a hematose, essa troca gasosa, deixando o gás carbônico para ser liberado para o meio externo e capturando do meio externo o oxigênio, que este, depois que ele passar para a corrente sanguínea, chegar até as estruturas musculares, todos os órgãos, enfim, todos os tecidos, fazer o processo de oxigenação, de nutrição das células e do corpo, ok? Então, aqui a gente vê um fluxo do sentido do ar no sistema respiratório. Então, é capturado da atmosfera pelo nariz externo, eu vou falar de uma forma mais genérica aqui, nesse momento aqui, para a gente entender o caminho do ar, desde a estrutura mais externa primária, até a estrutura mais interna e a estrutura funcional, que vai fazer essa troca gasosa, essa parte da respiração interna, que ela é muito importante, e ela que vai fazer essa oxigenação de todo o corpo. Então, começa capturando esse oxigênio, captura ar, na verdade, porque não só vem oxigênio, ainda vem um pouquinho de gás carbônico, mas em grande concentração oxigênio, que é o de interesse, de inspiração do meio externo, pelo nariz externo, passando pela cavidade nasal, nas narinas, nos seios paras nasais, a nasofaringe, laringe, faringe, alaringe, tá? Depois, adentra a traqueia, a traqueia a gente lembra que tem a porção cervical e a porção intratorácica, tá? Essa porção intratorácica, ela já está fazendo parte do trato respiratório inferior, adentra bronquios, bronquíolos, os ductos alveolares, tá? E os salcos alveolares que vão estar cheios de alvéolos, que esses alvéolos são a unidade funcional do sistema respiratório, é onde vai ocorrer a troca gasosa. Então, o sistema respiratório, anatomicamente falando, ele pode ser dividido em trato respiratório superior, que é composto pelas narinas, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, né? Até a entrada do tórax, traqueia cervical. O trato respiratório inferior, que já tem a traqueia intratorácica, tá? A traqueia cervical também pode ser chamada traqueia extratorácica, tá? E aqui no trato respiratório inferior, a traqueia intratorácica, o pulmão, os bronquios, bronquíolos, ductos alveolares e o alvéolo. E também pode ser dividido na nomenclatura anatômica, né? Em algumas literaturas também descreve, além de trato respiratório superior e trato respiratório inferior, em porção condutora, que é aquela que vai conduzir esse ar para dentro dos pulmões, né? Que vai partir desde a atmosfera, a parte externa, narinas, cavidade nasal, faringe, nasofaringe, laringe, traqueia e os bronquios principais, tá? Adrentrando até a parte da porção respiratória, que é a porção respiratória, aquela que já tá propriamente ditando os pulmões, os bronquios secundários, os bronquios terciários, os bronquíolos, os ductos alveolares, sacos alveolares e os alvéolos. Então, pessoal, falando um pouco sobre o trato respiratório superior, né? Tem a primeira entrada ali nas narinas e cavidades nasais, a gente vai ver que tem as passagens nasais, tá? Uma de cada antígrima, uma de cada lado, né? Uma fossa nasal, uma cavidade nasal, tá? O septo nasal que divide as narinas ao meio, tá? Bem nessa parte mediana mesmo. Temos as cartilagens nasais, tá? As conchas nasais, que aí temos as conchas nasais dorsais, ventrais, tá? Os meatos, que são os espaços que tem entre essas estruturas da cavidade nasal. Então, tem o meato nasal dorsal, meato nasal médio, meato nasal comum e meato nasal ventral, dependendo da sua localização, tem a sua nomenclatura. E os seios paranasais, que também são locais, né? Onde vai ter esse acúmulo de ar, esse local de seios, principalmente em ossos que tem a... Pode ter, né? Ossos pneumáticos podem ter essa capacidade de acúmulo de ar, tá? Por isso que eles são ossos pneumáticos e deixa a cabeça, o crânio um pouco mais leve. Isso faz parte do sistema respiratório também. Então, aqui a gente vê, nesse corte para mediano aqui, né? A parede mediana é o septo nasal, onde divide as duas narinas, né? Divide a cavidade ao meio. E nessa outra imagem aqui, a gente vê, a princípio, os planos nasais, tá? Que aqui a gente fala tanto para a parte respiratória, quanto também já falando um pouco da anatomia do sistema digestório, quando a gente fala da cavidade oral e a cavidade oral e nasal. Então, tem os planos nasais, que isso varia com as espécies. Essa primeira imagem do bovino aqui, ela é chamada de plano nasolabial, porque pega a parte das narinas e a parte da boca, da cavidade labial, oral, né? Aqui embaixo do cão, a gente tem o plano nasal, que aí nos cães e alguns pequenos ruminantes também tem esse focinho um pouco mais proeminente e tem a presença do filtro, né? Ou suco mediano, nessa região aqui, onde está delimitado, a gente consegue ver no meio das narinas, tá? O suíno, ele é chamado de plano rostral, então a gente vê que aquele focinho do suíno, né? Em formato de tomada ali, ele é chamado de rostro, é a parte mais rostral, então é o plano rostral. E os equídeos, eles não têm denominação de plano nasal, tá? Então o equídeo, ele não tem, mas você vê que as narinas deles, eles são mais afastadas, tá certo? E aí a gente observa, tem essa característica e tem essa também a questão de pele glabra, tá? Com alguns pedos táteis que está presente aí nessas regiões próximas aos lábios. Então aqui nessa imagem, só mostrando mais próximo, né? O suco mediano, que é essa região do filtro, né? O suco mediano, tá? No carnívoro aqui, no cão, lábio inferior, tá? E ali as narinas, narina esquerda e narina direita. Dentre as cartilagens nasais, nessa imagem aqui a gente vê, né? O processo nasal do osso visivo, o osso nasal, e aí tem a cartilagem lateral parietal dorsal, tá? A lâmina da cartilagem alar e essa parte corno da cartilagem alar, que é como se fosse um chifrinho. Então essa cartilagem alar, isso aqui no equíno, ela é muito importante, porque essa cartilagem alar, ela vai deixar o espaço correto da narina verdadeira. Se você, um animal em vivo, ela delimita aqui a parte que é da narina falsa, da narina verdadeira. Então a parte interna é a parte da narina verdadeira. E também, isso aqui ajuda o equíno naquela expansão respiratória, né? Quando ele faz até aquele movimento de bater na narina, tá? Ele consegue fazer a expansão respiratória mais facilitada devido a essa cartilagem alar. Aqui a gente está vendo a questão dos meatos, né? Dos espaços ali, das conchas e dos meatos. Então tem a parte dorsal mais dorsal, tá? Nas conchas, os ossos turbinados, as conchas dorsais, conchas ventrais, conchas médias. E também no espaço do meato médio, tá? Espaço dos meatos dorsais e ventrais nessa região. E os meatos são o que? São espaços entre as conchas. Então ali na imagem passada a gente viu a delimitação das conchas naquela imagem óssea. E os espaços entre essas conchas são os meatos nasais. São quatro. Temos o meato dorsal, que é entre a concha nasal dorsal e a parede dorsal, tá? Levo o ar inspirado direto para a mucosa olfatória. Então aqui é muito importante para a parte da percepção dos cheiros, dos odores, tá? Que para os animais é muito importante para a percepção reprodutiva, para também de predação, para localização, referência, para busca de alimento, enfim. Para a sua sobrevivência como um tudo, né? O meato médio, que está entre a concha nasal dorsal e a concha nasal ventral, que dá acesso aos sistemas do seso. O meato ventral, que ele está entre a concha nasal ventral e a parede ventral da cavidade nasal, tá? Essa é a principal via aérea que chega à faringe, o meato ventral. E o meato comum, que está entre o septo nasal médio e as conchas dorsais e ventrais de um mesmo lado, tá? Então esse meato comum, ele começa com a aquecimento e purificação do ar por meio dele, a passagem do ar por ele. Então, pessoal, os seios paranasais são cavidades presentes nos ossos da cabeça, né? Que tem a comunicação entre os seios ou os seios e as cavidades nasais. A drenagem desses seios, ela é feita pelo meado nasal médio. E alguns seios paranasais que a gente pode observar nos animais, seio maxilar, seio lacrimal, seio frontal, seio palatino e seio senoidal. E aí eu trago aqui, pra gente fazer a anatomia aplicada, né? Falando do seio frontal principalmente, e tem comunicação com os outros seios. Lá no bovino, quando você faz a discórnia, né? Quando você tira o chifre, que é o processo coronal do osso frontal. O osso frontal tem esse seio frontal e tem comunicação do processo coronal do osso frontal com esses seios. E quando você faz a retirada desse chifre, se você não tiver cuidado, você pode causar, e atrogenicamente, né? Porque você tá manuseando ali no animal, devido a esse ato cirúrgico, se não tiver um pós-cirúrgico correto, uma limpeza, uma anticepsia, antibioterapia, pode infeccionar, inflamar. E o sufixo suíte vai chegar ali junto com os seios e vai dar o que? Sinusite, inflamação dos seios paranasais. Então, a sinusite é uma afecção grave, que ela pode ocorrer nesses casos de pós-cirúrgico, tá? De discórnia, tá bom? Então, tem que ter muito cuidado. Então, é só lembrando, tá? Você já sabendo a localização correta ali, tem que ter cuidado com essa anticepsia, com esse procedimento cirúrgico, pra não causar a sinusite. As funções dos seios paranasais, basicamente, é uma proteção térmica, né? Diminuição do pelo atrativo do corpo, porque... do crânio, né? Porque é um osso pneumático. E também afeta na ressonância da fonação, ele também ajuda nos sons. E também, já trazendo pra parte clínica, a parte aplicada, é quando você faz ali o teste, né? Você faz aquele teste de percussão nos seios, pra saber se o som tá claro, se tem presença de ar, se tem presença de secreção, de pós, tá ok? Então, é muito importante a gente saber a localização correta e como é que é, no normal, pra quando você for na clínica, não tendendo um problema, ok? Nessa imagem aqui, ó, você vê, é, nesse... de um lado mediano aqui do... na região do osso frontal, desse buvídeo aqui, você vê, né, nessa vista dorsal do crânio, quando ele abre, essas regiões abertas aqui, são os locais dos seios, tá? Então, é o local lá do seio frontal, lá em cima, do processo coronal, do osso frontal, como tem essa comunicação, e aí, se a gente não tiver cuidado, como eu falei, pode ter a sinusite e isso é grave pros animais. Nessa imagem aqui, a gente observa o seio caudal, o seio frontal, tá? Isso aqui é de um suídeo, você vê a região do osso frontal, que ela é muito desenvolvida, tá? O seio esfenoidal, região com osso esfenoide, e o seio maxilar, da região do osso maxilar, né, ou maxila. A laringe, pessoal, é uma estrutura cartilaginosa, né, muscular também, tem sua composição de cartilagem, músculo. Ela está rostralmente à faringe, e localizada caudalmente à traqueia, tá ok? Ela regula o volume de ar durante a respiração, e evita a aspiração de corpos estranhos, tá? Então, ela tá ali, faz parte, principalmente, do sistema respiratório, mas ajuvante junto com a faringe, ela tá ali nessa proteção do sistema respiratório, e digestório, tá? É o órgão principal da voz. Então, a gente vai ver daqui a pouco as cartilagens, junto com a laringe, né, ela forma aquela caixa de voz, tá bom? Ela atua como uma válvula para as veias respiratórias, tá? Fazendo essa diferenciação aí dos paredes respiratórios, superior com o inferior. Então, nessa imagem aqui, a gente vê, onde tá delimitado em azul aqui embaixo, a região da laringe, tá? A região laringe, tá bom? Aí tem a laringofaringe também, tá toda essa região, e a faringe ali tá próxima também, que ela faz mais a parte indo para o esôfago e a laringe, que vai para a traqueia. Então, como eu tava falando, né, a faringe, ela também, ela tá aqui junto, próximo à laringe, mas ela faz parte, pertence principalmente ao sistema digestório, tá? A laringe é conhecida como caixa de voz, por isso que é muito importante na afonação dos animais. E as cartilagens que estão envolvidas aqui, a cartilagem epiglote, tá? Cartilagem aritenoide, cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide. Então, nessa imagem, a gente vê aqui a cartilagem epiglótica, na imagem, no esquema A, a representação das cartilagens do cão, e no esquema B, a representação das cartilagens do cavalo. Então, você vê um pouquinho de diferença, mas a cartilagem epiglótica, ela tá sem região de pecilo, e no equino tem esse processo cuneiforme, tá? Nas cartilagens aritenoide, tem o processo cornoiculado, o processo muscular, o processo vocal, e o processo cuneiforme, tá? Na parte do cão, quando é aqui na região, na do equídeo, a gente vê mais pronunciado o processo muscular, o processo corniculado, e o processo vocal, tá? Na cartilagem tireoide, então, tem o corno rostral, a língua oblíquia e a lâmina esquerda, aqui a gente vê na cartilagem do cão. Já na do equídeo, a gente vê aqui do cavalo, o corno caudal, o corno rostral, a incisura tireoide, a linha oblíquia e a lâmina esquerda, tá certo? E na cartilagem cricóide, ela é em formato de anel, você vê que ela é redondinha, tá? Então, ela tem a crista mediana, a faceta articular com a aritenoide, e a faceta articular com a tireoide, o arco, tá bom? E aí, você vê também, basicamente, as mesmas estruturas, na do cavalo, a gente consegue observar também, nesse esquema das cartilagens, esquema ilustrativo das cartilagens, respiratórias dos animais. Aqui, a gente vê essas representações esquemáticas, de como elas ficam, né? As cartilagens de alíndio, como ficam no cavalo, quando elas estão na sua posição anatômica, né? Então, ali é a cartilagem piglótica, mais à frente, cartilagem tireoide, mais abaixo, tá? Lembra da glândula tireoide, que está próxima aqui, a cartilagem aritenoide, tá? A cartilagem cricóide, que é aquela que é em formato de anel, tá certo? Vê as lâminas da cartilagem aqui, o processo vocal, a água da cartilagem, e os anéis traqueais, que a traqueia está bem aqui embaixo, tá certo, pessoal? E também, lá, mais interno, a gente vê as pregas vocais, as pregas vocais, que são responsáveis mesmo para a fonação, para a produção da nós, seres humanos e a voz, nos animais, a vocalização, né? A emissão dos sons. Então, a traqueia, ela, como eu falei pra vocês, ela tem a parte tanto cervical, traqueia extratorácica, e a parte intratorácica, a traqueia, que é a parte mais interna, né? Do trato respiratório, já entrando pra inferior. Então, ela é composta de tecido fibroso e músculo liso, tá? Seus anéis são de cartilagem e alina, tem o epitélio ciliado, tá? Na parte interna, da laringe até a região do pescoço e tórax, você consegue observar essa presença da traqueia, e ela vai até os broncos principais na bifucação da traqueia, tá? Ali na carina, tá certo, pessoal? Então, você vê aqui, nessa imagem, olha, ali os anéis traqueais, né? A traqueia, e ela vai desde a região que eu falei da laringe, a parte mais proximal, a parte que já está mais perto do crânio, até ela desce até na região intratorácica, lá nos pulmões, na parte dos broncos, tá? Os broncos principais aqui. Nessa outra imagem, a gente vê como ela é disposta, então, tem o músculo traqueal, tá? O anel traqueal aqui, você vê que tem a cartilagem traqueal, membrana mucosa respiratória, tá certo? Você vê a diferença aqui do cão, do suíno, do bovino, do cavalo, e aí eles têm algumas diferençazinhas, que isso de acordo com a alimentação do animal, de acordo com a respiração, tá? Tudo aquilo envolvido, o esôfago, ele está próximo aqui, e ele pode também, às vezes, deslocar ali, fazer uma pressão nessa traqueia, mas a traqueia, ela é um pouco mais rígida, ela não vai sofrer com isso, mas tem algumas diferenciações pela anatomia desses animais, então, esse órgão, ele pode ficar, como você vê, o do cão, ele é um pouco mais redondinho, o do suíno, ele é um pouco mais ovalado, o do bovino, é bem mais oval do que o do suíno, tá? Tem esse pronunciamento ali, ó, na região do músculo traqueal, o do equídeo também, do cavalo, como ele é um pouco mais redondo, um pouco mais aberto, tá certo? Então, são as estruturas, são as mesmas, mas vai mudar de espécie a espécie, a sua morfologia. O bronco traqueal, pessoal, é uma estrutura, tá? Que ela tá ali, é um bronco, que ele tá saindo da traqueia, tá? É um bronco que ele sai, além dos principais, tem esse bronco traqueal, mas só em ruminantes e suínos, tá certo, pessoal? Então, é um terceiro bronco, que é principal também, ele vai se deslocar ao lado apical do pulmão direito, tá certo? Mas isso só em ruminantes e suínos. Então, ele vai se originar um pouco antes da bifurcação, da traqueia ali, tá? Da região da carina. Antes da região da carina, ele tem essa bifurcação lateralmente, ao lado direito. E agora nós vamos adentrar, literalmente, o trato respiratório, a parte mais inferior, falando do trato respiratório inferior, né? A sua traqueia intratorácica. Aí no pulmão vai ter a sua árvore brônquica, dentro de broncos, broncos principais, broncos secundários, até os alvéolos, né? Que tem os bronquilos, ductos alveolares, os alvéolos e o conjunto de alvéolos, que são os sacos alveolares. Então, o pulmão, pessoal, a sua posição topográfica, ele fica localizado na caixa torácica, tá? Cranial ao diafragma, tá certo? E ele fica aqui, apoiado na região external, sempre pelas costelas também. Enfim, dependendo da espécie, ele vai ter um maior ou menor tamanho, e vai ter a sua região topográfica, como a gente vê aqui no animal, no bovino. Ele tem uma sua delimitação ali, de campo pulmonar, é você ver que ele vai até ali, mais ou menos até, tem a sua pontinha ali, na décimo primeiro espaço intercostal, mas quando a gente vai fazer a auscultação pulmonar, a gente pode pegar ali, mais ou menos, do décimo, no nono espaço intercostal, descendo, tá? Até mais ou menos região do quinto espaço intercostal, que aí, quando tem um membro do animal ali presente, né? Que aqui no imaginário a gente vê, pega a deliminação da tuberosidade do olecran, número do torácico do animal, e você vai ter esse campo pulmonar pra fazer essa auscultação pulmonar. Então, é muito importante saber onde é que ele fica localizado topicamente, né? Sua topografia correta pra, em alguma auscultação, algum problema que ocorrer, alguma diferenciação, você tá observando, né? Na auscultação, se tem algum órgão deslocado, como ocorre também em hérnias geafragmáticas, quando órgãos se deslocam tanto pra dentro da cavidade torácica, bem como também, esses órgãos da cavidade torácica podem, de alguma forma, deslocar pra cavidade abdominal, dependendo do grau dessa hérnias geafragmáticas, que pode ocorrer devido a trauma, outros problemas, ou pode ter a ser mesmo congênita. De forma geral, nos animais domésticos, a deliminação topográfica do pulmão, né? A gente vai observar que cada pulmão possui uma face costal, adjacente à parede torácica, tá certo? Uma face mediastinal, que é a parte aqui do meio, aonde está a direção do mediastino, aonde fica localizado o coração, e uma face diafragmática, que é aquela face que está relacionada com a parte do diafragma, seria a parte caudal desse pulmão, a qual se posiciona em oposição à face diafragmática também, que é onde fica essa posição do animal. Tem o diafragma ali, ele fica sentado no diafragma ali, tá certo? Então, essa é a deliminação topográfica. E agora vamos para a parte prática, né? Observar as lobações desse pulmão, né? Porque ele pode ser dividido em lobos, tá? Essas regiões maiores, as partes maiores, em lóbulos, que são as delimitações, as porções menores de cada lobo, tá bom? Então, essa aqui é a representação esquemática de pulmão de carnívoros, de cão e de gato, tá? Ao lado esquerdo é a do gato, e ao direito é a do cão, tá? Mas é basicamente a mesma coisa que a gente vai observar. Na região esquerda, ele é mais dividido na região cranial do que na direita. Então, você vê no lobo cranial esquerdo, tem a porção cranial, do lobo cranial esquerdo, e a porção caudal do lobo cranial esquerdo. Já no lobo cranial direito, só tem lobo cranial direito, não tem essa divisão, tá certo? Nos carnívoros, só a divisão dos lobos no antímero esquerdo, na parte cranial. Já na parte caudal, em nenhum animal vai ter lobulação, só vai ser lobação. Então, é logo caudal esquerdo, e logo caudal direito, nos dois antímeros, tá? Enfim, independente do animal aqui, a parte de baixo, a parte dos lobos caudais, na verdade, né? Não é de baixa, porque aqui ele tá nessa porção como se fosse vertical, mas é o caudal, eles são sempre unitários, eles não têm lobulações. Ali no meio, tá? No meio desse pulmão, na região mediastínica ali, mas na face costal ali tem, na face mediastínica, na verdade mesmo, tem o lobo acessório, tá certo, pessoal? O lobo acessório, e ali junto, próximo entre o lobo cranial direito e o lobo cranial caudal ex direito, entre o lobo cranial direito e o lobo caudal direito, tem o lobo médio, tá? Nessa imagem, a gente também aproveita já pra falar um pouco de anatomia do sistema tergumentar, tem os linfonodos, tá? Linfonodos traqueobroncos direito, esquerdo, médio, tá? A gente consegue observar esses linfonodos que estão nessa região, traqueobronco, que é da parte da traqueia e dos brônquios, tá certo? Ali mais embaixo, a gente poderia observar os linfonodos mediastínicos também. Aqui já é uma representação esquemática, tá? Do pulmão do suíno, então você vê que ele também tem essa lobulação no pulmão, na região do lobo cranial esquerdo, tá? Então é semelhante ao do carnívoro, tem o lobo cranial esquerdo porção cranial, lobo cranial esquerdo porção caudal, tá? E o lobo caudal esquerdo e lobo caudal direito que não tem lobulação. E o lobo cranial direito também não tem essa lobulação, é só o lobo cranial direito. Da mesma forma, tem o lobo acessório, tá? Na região mediastínica ali e o lobo médio lateralmente. Percebam que aqui no suíno ele tem o bronquio traqueal, ó, linfonodos sacrobroncos com o bronquio traqueal nessa parte do lobo cranial direito, que é onde ele sai ali da traqueia, esse terceiro bronquio principal, tá? E os linfonodos sacrobroncos também observando aqui nessa região traqueobronca, que são a parte da anatomia do sistema linfático, tá certo? Aqui é uma representação esquemática da segmentação dos lobos pulmonares e da árvore bronquica do bovino. Então, o bovino é um ruminante e os ruminantes, uma dica aqui pra vocês, são os animais cujo tem mais lobulações nos pulmões. Então, ele vai ter aquela lobulação de porção cranial caudal tanto no antímero esquerdo quanto no antímero direito, tá certo, pessoal? Isso aqui é muito importante pra diferenciar de outras espécies. Então, tem lobo cranial esquerdo porção cranial e lobo cranial esquerdo porção caudal. Da mesma forma, lobo cranial direito porção cranial e lobo cranial direito porção caudal, tá? Os lobos caudais esquerdo e direito não tem lobulação como todos os outros animais. Da mesma forma, também tem o lobo acessório, tá? Nessa região mediastínica ali e o lobo médio lateralmente nessa região direita, tá? Nessa região do antímero direito entre os lobos cranial direito e o lobo caudal direito. Da mesma forma, a gente observa aqui os linfonodos, tá? Falando de anatomia de sistema linfático e muito importante lembrar que nesses animais, principalmente animais pecuários, na hora da inspeção, a gente pode observar se esses linfonodos estiverem muito reativo e observando o parêntoma pulmonar, se tiver nodulações caseosas, né? pode ser um sinal sugestivo de tuberculose bovina, tá? Então, tem que ter essa atenção aí já na parte da inspeção. Aqui é uma representação esquemática, tá? Dos lobos de um equino, tá? Dos lobos pulmonares da árvore bronca de um equino e a gente observa que o equino ele é dentre as espécies, né? Das espécies dos equídeos, os equídeos de forma geral eles são os animais que tem menos lobulações, tá? Ele só tem lobo cranial esquerdo, lobo cranial direito, lobo caudal esquerdo e lobo caudal direito, tá? Na região mediastínica tem o lobo acessório, tá certo? E também nem se apresenta ali lobo médio, tá certo? Então, tem os linfonodos sacrobroncos direito, da mesma forma, linfonodos também que a gente observa do lado esquerdo, linfonodos sacrobronco médio, mas a gente vai falando da anatomia do sistema linfático, mas só lembrar, os equídeos de forma geral eles tem menos lobulações ou lobações mesmo do que os outros animais. Nessa imagem representa então ali a parte dos bronquilos terminais, tá? Indo já para o bronquilo respiratório e onde o ar vai passar, tá? E ali tem o ducto alveolar e tem os sapos alveolares onde tem os alvéolos que são as unidades funcionais do sistema respiratório, onde vai ter realmente a troca gasosa, tá certo, pessoal? É muito importante observar isso daqui, que essa é a parte mais micro, microscópica, tá? Essa é a parte menor, mas é a parte funcional do sistema respiratório, essa é a anatomia funcional do sistema respiratório, a parte do alvéolo, depois vai formar salvos alveolares, tem ali os capilares pulmonares que vão estar trazendo a parte das artérias pulmonares sangue desoxigenado e depois volta pelas veias pulmonares com sangue oxigenado quando fez a hematose, a troca gasosa aqui dentro do alvéolo, tá certo? E tem-se os bronquíolos ali, que depois tem os bronquios, tá? Bronquíolos, depois bronquios secundários, bronquios, e aí voltando para o ar até a atmosfera por meio da traqueia, aí passa toda a laringe, vai voltando até sair nas narinas, enfim, ser expirado, tá bom? Então, do interno para o externo, esse é o caminho de volta do ar. Nessa imagem aqui a gente vê a pleura, tá? Então, a pleura, essa é a camada que ela protege, reveste o pulmão, então a pleura que está juntamente ao órgão é a pleura visceral, tá? E aquela que está mais externa, que está junto à parede torácica, nas costelas, envolvendo por fora, é a pleura parietal. Então, a inflamação da pleura é pleurite. Entre a pleura parietal e a pleura visceral existe o líquido pleural, que é um líquido que ele vai estar em pequena quantidade ali, mas é importante para a lubrificação, para a manutenção da movimentação também do pulmão, tá? Seu relaxamento e sua contração, tá? Para que ele haja, que ele não tenha problema de um roce pleural quando se não tem esse líquido ou quando se tem um derrame de líquido também. A gente vai observar que vai ser nesse local entre as pleuras. Tá certo, pessoal? Então, a gente vê também essa região do mediastino, que é a região que fica aqui no centro do pulmão, tá? A região do mediastino é a região do meio onde vai estar também localizado o coração. Tá ok, pessoal? Onde a gente está observando aqui, nessa delimitação é o local do coração, do mediastino. A gente fala que é o coração do lado esquerdo do peito. Não, o coração fica no mediastino, no meio, na região central. Mas o seu ápice é deslocado para o antímero esquerdo. Por isso que a gente acha, né? A gente tem essa impressão e a gente consegue auscultar melhor mesmo no antímero esquerdo. Tá ok? E o diafragma é a parte que fica embaixo, a face diafragmática do pulmão. Essa parte mais caudal do pulmão é essa parte de baixo. Então, ali a gente já vê que é a face ou vista diafragmática do pulmão. Ela fica ali colada junto com o diafragma que vai é uma porção é uma membrana que ela tem uma região muscular e outra é uma região de tecido conjuntivo que vai estar separando a cavidade torácica da cavidade abdominal. Mantendo juntamente com a pleura e com todos os órgãos torácicos aqui a pressão intratorácica negativa. Beleza, pessoal? Dessa imagem aqui a gente vê o diafragma, tá, pessoal? Então, a gente vê na região central tem aqui o hiato esofágico onde passa o esôfago tá certo? O hiato esofágico ali tem o forame da veia cava caudal que é onde passa a veia cava caudal tá? Essa parte mais central é chamada de centro pendíneo e a parte mais externa que é essa parte mais cinzinha tá? Mas com essas ranhuras é a parte muscular tá? É onde a gente chama de porção carnosa tá bom, pessoal? Então, isso aqui é as partes principais do diafragma. O hilo, pessoal é esse local de entrada tá? Da bifurcação da traqueia ali, dos broncos tudo, mas é local de entrada também dos vasos e nervos tá? Das trocas tanto os vasos sanguíneos e vasos linfáticos nervos tudo vai entrar pelo hilo então o hilo de um órgão é a parte de entrada e saída de comunicação desse órgão tá ok? Então, falando um pouco do sistema respiratório das aves ela tem algumas particularidades anatômicas diferentes dos outros animais domésticos tá? E é muito importante tanto para o médico veterinário zootecnicista todos os profissionais que trabalham com aves principalmente criações comerciais que tem muitas aves para detectar logo problemas respiratórios tá? Observar como é que tem que ser o tratamento correto como é que tem que ser a condução correta desses animais para não atingir seu sistema respiratório então é uma grande importância médico veterinário zootecnica tá bom, pessoal? Principais particularidades que as aves tem é a cirinje que é uma especialização situada na bifurcação traqueal tá? É a estrutura onde vai ocorrer a produção da voz então a cirinje nas aves está relacionada à produção da voz tendo em vista que as aves não possuem cordas vocais então é a cirinje que é muito importante para isso, tá? Ela é formada pela parte terminal da traqueia e pelo início dos blocos primários tá certo? Os pulmões das aves a particularidade também é que ao contrário dos mamíferos domésticos são relativamente pequenos e não lobados e não expansíveis tá? Eles ficam localizados na parte prânio dorsal da cavidade corporal situando-se contra as vértebras torácicas e as costelas vertebrais não cobrem o coração como nos mamíferos tá certo? Existem os broncos primários que entram no pulmão depois os broncos secundários e destes são transmitidos para broncos que no espaço onde existirá também os capilares aéreos onde vai ocorrer realmente as trocas gasosas a hematose tá certo? Então estes capilares são como os alvéolos nos mamíferos e em conexão com todas essas estruturas existem os sacos aéreos que são dilatações cegas tá? de paredes finas do sistema bronco que se estende além do pulmão e em íntima relação com as vísceras torácicas e abdominais então divertículos desses sacos vão penetrar em vários ossos e se estende também até mesmo entre os músculos esqueléticos para você ter uma ideia as galinhas como a gente tem imagem aqui da fuga das galinhas as galinhas elas tem oito pares de sacos aéreos tá certo? pessoal a galinha tem oito sacos aéreos na verdade cervical e clavicular únicos e torácicos craniais torácicos caudais e abdominais todos os pares tá? os sacos aéreos funcionavam funcionam principalmente na respiração embora não atuem na troca gasosa mas ele o ar fresco move-se através desses pulmões na expiração assim como na expiração e também vai atuar em deixar o corpo da ave mais leve devido as suas posições no corpo abaixo do centro de gravidade por isso a melhor estabilidade dos ovos então além da parte respiratória também ele causa esse esse é essa auxílio no voo das aves que voam né? das aves que que conseguem voar com maior facilidade porque isso facilita diminuindo o peso do animal ali tá bom? bom pessoal essa foi a nossa aula sobre anatomia do centro respiratório tá? gravei aqui pra vocês pra vocês terem uma ideia do que a gente viu em sala de aula que a gente discutiu pra vocês estudarem reverem gravarem tá certo? continuem estudando pela letra recomendada o Koenig aí tá? foi baseada essa aula foi baseada no Koenig continue estudando pelo Koenig e outras literaturas recomendadas e encontro vocês em outro assunto até a próxima aula pessoal tchau! tchau!